Salve rapaziada, se liga aí mano, dia amanhecendo, hoje 17 de março de 2020, se liga aí, tá top, tenho bastante estoque em vista de quando eu comecei mano, cê louco, tá ficando bonito O expositor da Souza Cruz já foi solicitado né, o vendedor falou, ah vamos solicitar o expositor, pá, falei, ah demorou então É isso aí mesmo, ó, meu expositorzão de bebidas já está no modo econômico, LED desligado né, tá lá em 3.9 graus, vai que vai, bastante bebida, olha só Vendi umas duas caixinhas de brama essa noite, pá, foi bem devagar, nem coloquei mais bebida ali ó, vou até abaixar a temperatura aqui, tá bom, tá bom ali, beleza Rapaziada, rapaziada, tá fraco o movimento, mas é assim mesmo, não precisa se desesperar né, às vezes a pessoa fica desesperada porque o movimento tá fraco mano Isso é normal, eu percebi nesses 4 meses de comércio aberto aqui, eu percebi que isso é muito, muito normal mesmo É porque assim, a gente tem um pico de venda grande né, um movimento grande em um certo dia, e aí a gente quer vender todos os dias né, o mesmo valor Vamos ver aqui quanto eu vendi das 6, das 18 né, da noite ontem, às 6 hoje Vamos aqui em caixa, anterior, fechei ó, abri ontem na verdade às 7, 37, 43 e fechei às 6 e 10 de hoje Vamos ver aqui detalhes, se liga aí, valor de vendas 301,81, vamos em estoque, lucro 88,65 reais, isso já é pouco pra minha noite tá Mas ficando nessa faixa dos 90 reais de lucro, por noite né, de 12 horas, um turno de 12 horas, tá bom, tá bom né, tá bacana Não posso reclamar não, apesar que durante o dia, o movimento tá muito ruim mano, nossa, tem dia que eu tiro 15 reais de lucro, dia inteiro mano Das 6 da manhã, às 6 da tarde, cê é louco, faz parte né, fazer o que? É isso aí mesmo, ó, o carvãozão tá aí, pá, vou repor os salgadinhos aqui, eu tenho duas caixas lá dentro Porque o cara passou aí uns 15 dias sem me atender mano, no salgadinho, acabou tudo, eu falei, pô, vou pegar 3 caixas né Peguei uma, daí ele voltou, peguei mais 2 caixas, cada caixa vem 25 Ó, vendi aquele kitzão de uísque que tava aqui, vendi essa noite, daí eu coloquei o kit do Nato Nobles né Essa noite foi bacana, vendi o kit de uísque, vendi energético monster Cara, show de bola, show de bola mesmo, vou colocar outro monster, tá todo enrolado a língua Vou colocar outro monster ali mano, porque eu vendi e não repôs O cara chegou e já viu aqui ó, já comprou mano Ó, vou deixar ele aqui, eu vendo ele a R$5,99, cara Nos mercados ele tá R$8,50 velho, muito caro, meu Deus do céu Ah cara, por isso que eu senti que acabou alguma coisa aqui ó Acabou o Red Bull rapaz, acabou o Red Bull Agora que eu me liguei, tenho que comprar o Red Bull Ó, os corotes aqui, tá lotado por quê? Eu vendi bastante corotes essa noite mano Mas eu vou repondo, tá ligado? Fica lá no freezer lá dentro Eu coloco uma caixinha lá e vou repondo aqui, né Olha só, estoque aqui tá bom, tá bom mesmo, tem variedades e tal Ó, vodka tá bom, só não tá bom de uísque O uísque tá fraco, tem que comprar mais mano Então eu tenho que mandar uma mensagem lá pro Nelson, né Dadinho Bebidas E falar, rapaz, manda uma caixa de vinho pra mim Uma caixa de vinho É... Colonial, né, que tá acabando Se liga aí ó, só tem esse, esse é o último Cara, vendi bastante vinho essa madrugada Vendi bastante vinho mesmo Acabou o Fontana, acabou o Pinheirense, acabou o Fontaninha pequenininho Só ficou isso aqui ó, né, vai que vai Então eu vou ter que comprar vinho, vou ter que comprar o uísque O Old Back, eu só tenho um mano, né Tem que fazer uns kits com esse Old Thomas aqui Esse tá parado mano, o Blackstone também tá parado Tá saindo o Old Back ali Mas enfim Tem que comprar essas paradas aí, né Tem que comprar a embalagem também, ó Se liga, só tem essa sacola aqui mano, ó Só essa sacola, tem que ir lá comprar Puxa vida, tem que pagar a Sousa Cruz hoje A Sousa Cruz vai trazer Calto e Malboro E mais o que? Isqueiro, mano Comprei bastante isqueiro da Bic Nossa, comprei do grande Do grande ou pequeno? Acho que eu comprei do grande Tava na promoção, tá ligado? Era R$3,50 o isqueiro Se eu comprasse duas cartelas ia sair por R$2,80 Porque daí eu ia ganhar mais uma cartela Eu sei que, sei lá o que o cara vendedor fez lá Que, pô, saiu o cara pra caralho, hein Deu cento e pouco, só o pedido do isqueiro, mano E daí de um cigarro deu noventa e pouco Outro deu oitenta e oito, eu acho Sei lá Sei mesmo, tá na nota lá, né Ó, minha pimentinha tá lá em cima, pá Então é isso aí, rapaziada Já chega, ó Deixando o gostei aqui no vídeo Comenta aqui que eu vejo todos os comentários Tá ligado? E não deixe de compartilhar o vídeo também Com pessoas que gostam de empreendedorismo Que quer saber como montar um negócio na garagem Se liga aí, ó Se quiser montar o layoutinho igual o meu Pode montar Paguei R$947 pra fazer essa grade Né E olha só, a loja tá bonita, cara Não tenho o que falar Sou muito detalhista, né Eu gosto das coisas Tudo no lugarzinho certo Entendeu? Tem algumas coisas que eu não consigo deixar 100% Ao meu gosto, né Porque não tem como, cara Mas é assim mesmo Beleza, pessoal? Só fechou, então Só pra dar um salve pra vocês aí, né Um videozinho rápido e todo Trocando a ideia Ó a minha cara de cansado Nossa, é louco, cara Não é fácil dormir pouco, tá ligado? Eu durmo uma horinha Essa noite eu não consegui dormir nada, cara Eu não consegui cochilar Porque o pessoal vinha, vinha, vinha Era tipo mais coisinha picada, sabe? Tipo, ah, cigarrinho solto É, não sei o que Ah, um isqueiro Ah, vendi bastante isqueiro também, pessoal Se liga aí Olha só Eu vendi Toda essa noite, ó Um, dois, três, quatro, cinco Vendi seis Seis isqueiros Eu paguei R$29,90 Nessa cartela com 50 isqueiros Eu tô vendendo a R$2,00, ó R$1,99 Então eu pago, vamos supor R$30,00 na cartela E faço R$100,00 Tô ganhando R$70,00 em cima Porra Dá pra R$60,00 Nossa, dá pra comprar mais três packs de R$50,00 E sobra R$10,00 ainda Eu vou vender desse Eu vou vender do Bic, né? Porque esse aqui eu vende a dois O Bic eu vende a três, quatro, cinco Sei lá Enfim Mas é isso aí, né? Fica uma dica pra você O negócio é da onde você puder arrancar dinheiro, mano Do seu negócio Você tem que arrancar Beleza? E ó Tropical Zona tá aqui Lançamentão Peguei bastante Já vendi ontem à noite, né? O cara tava curiosão Já levou Opa Hoje eu vou experimentar Ela não deu tempo de experimentar ontem Mas hoje eu vou experimentar, mano Ver qual é dessa essência aí Tenho certeza que eu vou curtir pra caçamba Beleza? Então é isso aí, né? Vou ficando por aqui Já deixa o joinha Isso é importante, mano Já tô cansado de falar isso, né? Já deixa o joinha aí, mano Ó A tabelinha da Sousa Cruz Tá ali já, pá E a loja vai ficando top Minha cadeirinha ali Pra eu descansar Vou dar uma sentadinha, né? Porque as pernas doem Da madrugada Ai, ai E é isso aí mesmo Vou ficando por aqui Um forte abraço Um ótimo dia pra vocês, né? Uma ótima Terça-feira Hoje é terça-feira, né, mano? Terça-feira, 17 De março de 2020 Isso aí mesmo Beleza? Vou fazer umas correrias agora de manhã, pá Porque agora não dá movimento, né, mano? Até encosta o portão lá, pá Não dá movimento Então vou fazer minhas correrias, né? Da loja e de casa também E é isso aí Beleza? Então Até o próximo vídeo Isso aí é louco, mano Vai que vai Tô com sono, mas tô animado Acho que eu nem vou dormir hoje Tô lá diretão Tamo junto É nóis